E aí moçada, mudando o carregamento aqui para cima, tem dois trator aguardando aqui, o nosso companheiro aqui tá dando uma ajeitada aqui onde vai ser o carregamento, passando a lâmina para não ficar tão torto para vascular, olha como é que fica bom o caminhão vai vir por aqui sobe aqui e não é vascula, olha lá, vou dar uma mostrada aqui para vocês aqui, passando a lâmina, não é uma lâmina daquelas patrolzonas não, mas uma lamininha até boa, é para quebrar um gai ainda, ajeitando os carregadores, o trator é um case 185, vou dar uma ajeitada aqui, olha, ele tá vindo quebrando lá, isso aí é o encarregado nosso aqui da frente 12, isso aí é operador de máquina, tratorista, mecânico, tudo e um pouco mais, olha como é que o serviço tem ficando, olha, 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 e lá de cima a katana, vai deixar niveladinho, o caminhão encostar aí, não ficar tudo torto, carreta para um lado, o caminhão para o outro, e fica ruim para vascular, fechar uma carga, fica tudo ruim, e fica ruim, e fica ruim, ah, o trator ele está com a lona amarrada em cima porque a capota dele quebrou aí estava moeando, entrando umidade aí já pediram a capota nova agora para ele em cima, vai vir apanhar nele para ele ficar filézinho de novo olha como é que está ficando o serviço ó tem um seguidor nosso aí, não vou lembrar o nome dele ele pediu se eu tivesse oportunidade em hora de filmar ajeitando o carregamento, passando a lâmina aí ó companheiro deu certo aqui ó, esperando o caminhão chegar aí deu para fazer um vídeo aqui ok 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 Vai ficar filé Esse trator também não usa ele como reboque aqui na firma Esse 185, o trator tem muita força Bom demais É isso aí moçada Já já está encostando o rodotrem aí Caminhãozão E nós já vai vascular nele Ó Vitorino vindo com o seu trator Entrelado, carregado ali Aí está eu e o Vanderlei aqui já na guarda Vai dar top demais Fire está okzão, 225, transbordão Aí vai ficar os quatro carregados Caminhão chegou Carga dele está pronta Beleza E a cana está boa Canão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.